Olha esse caso que aconteceu em Juiz de Fora. Ah! O motorista! Parece que ele tinha problemas psiquiátricos, mas até então ninguém perguntava assim, ô amigão, você tem algum problema aí ou não? Acontece o seguinte, o cara bateu o carro dele em outros quatro veículos, saiu batendo o carro, nos outros carros, bateu, macetou tudo, isso. Depois que ele bateu nos quatro carros, o povo queria juntar nele. Aí ele surtou, subiu em cima do carro dele, arrancou a roupa, ficou com as partes de fora balangando. A cena atraiu a atenção de vários curiosos, é, tô vendo que tem mais um homem olhando ali, porque mulher, né? Olha lá. O caso foi na Avenida Governador Valadares, no bairro Vila Ideal. Nossa, a repórter Michele Pacheco foi saber mais deste caso e traz pra gente. Olha que a repórter Michele Pacheco foi com o Robson, o Robson ficou mais curioso de ver o homem pelado lá de todo mundo. Vamos ver, balança aí. Uma pessoa que passava pela Avenida Governador Valadares, na região sudeste de Juiz de Fora, registrou a cena inusitada. Depois de bater em quatro carros, o homem de camisa vermelha para o veículo dele, desce e sobe no teto. Gritando muito, ele faz o que ninguém esperava, começa a tirar a roupa. O homem de 55 anos foi identificado como sendo um paciente psiquiátrico de Belo Horizonte. O tempo todo, ele gritava frases sem sentido. Ele tá muito louco aí. Só de cueca, o motorista dança em cima do carro. Depois faz um discurso e desce. Ele cruza a avenida e do outro lado, tira a última peça de roupa. Completamente nu, ele segue em frente, sem se importar com o transtorno que causou. A confusão foi neste viaduto no bairro Vila Ideal. Os policiais militares foram chamados e ao chegar aqui encontraram o trânsito bem complicado. Alguns condutores pararam ao ver o acidente. Uma fila longa de veículos se formou. Quatro carros foram atingidos pelo motorista transtornado. No vídeo postado nas redes sociais, as vítimas parecem assustadas. A mulher tenta tirar o carro da pista para não tumultuar ainda mais o tráfego. Os veículos atingidos ficam parados pelo caminho. A Adriana voltava para casa depois de ir ao mercado e levou um susto. Eu fui fazer compra no Bahamas. A pista estava muito tranquila, todo mundo devagar, porque havia um caminhão na frente de cimento. Quando eu olho no retrovisor do meu carro, eu vi um troço muito de alta velocidade. Não deu para na hora ver qual carro que era. Deu choque no carro atrás de mim. Meu marido falou, bateu. Quando ele falou que bateu, o rapaz que estava conduzindo o carro jogou o carro para o lado dele. Eu peguei, consegui ele e joguei o meu também. Com isso, o rapaz que vinha dirigindo em alta velocidade bateu na minha traseira do carro, rebentou minha traseira. Se eu não faço isso, gente, eu ia enfiar debaixo de um caminhão de cimento. O carro dela teve o para-choque quebrado e o porta-malas ficou amassado. A vendedora passou a manhã de hoje por conta de retirar o veículo do pátio, para onde ele foi levado. A Adriana se recupera de um câncer de mama, com tratamento caro. Ela reclama do prejuízo que vai ter com os estragos no carro. Eu peguei o nome do verdadeiro proprietário do carro, que bateu na gente, que foi o Toyota, né? Que bateu. E vou entrar em contato com ele e vou jogar no Face para todos aqueles que foram batidos conseguir localizar ele junto comigo. Porque não posso ficar no prejuízo. Elcio está revoltado. Ele levava a ex-mulher para o trabalho quando foi atingido pelo veículo em alta velocidade. Só sei que houve um estrondo, o carro rodou. Para mim não bater no uno, sair fora dele. Dei de cara de frente com outro carro em contramão. Saí fora dele para não dar coisa. O carro acelerou, desgovernou totalmente. Só consegui parar naquela estradinha lá na contramão, vindo no sentido da Vila Ideal. O motorista tinha acabado de comprar o carro que foi destruído no acidente. Ele nem teve tempo de fazer o seguro do veículo, que teve perda total. Agora tem que correr atrás da justiça, né? Que a justiça seja feita. Que o culpado assume o risco, o prejuízo meu, né? Depois de ser atingido pelo motorista descontrolado, Elcio se deu conta do risco que correu. Mas depois que você vê, eu nasci de novo. Eu e Tantamira também, que nós machucamos, né? Mauri mora perto do local do acidente e diz que tentou ajudar o motorista. Eu fiquei olhando, ele começou a dançar, aí ele começou a andar para cá e eu abracei ele. Vim acalmando ele para chegar mais perto aqui de casa. Colega meu de dor segurar ele. Aí mobilizamos ele. Aí ele foi acalmando e seguramos até a polícia chegar. Segundo Mauri, as vítimas do acidente ficaram muito irritadas e tentaram agredir o motorista. E o pessoal falando que tinha que bater ele. Uma dona chegou, dona do carro do Golfo, começou a dar tapa na cara dele. Aí eu defendi aí nos tapas que ela deu, ela xingando ele, dando bastante tapa na cara dele. Bateu bastante nele, mas aí eu não deixei bater não. Quando os PMs chegaram para registrar a ocorrência, encontraram o homem de 55 anos agachado na margem da avenida, colocando pedras na boca. Ele estava muito agitado e foi algemado para não fugir e não se machucar durante a prisão. Ao perceber que o motorista estava em surto psiquiátrico, os militares levaram o homem para o hospital de pronto-socorro, onde ele ficou internado no setor de psiquiatria.